7 horas e 23 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira, olha quem está em Caicó, é o padre Anderson Joaquim Carvalho Fontes, ele é coordenador regional das Fazendas da Esperança. Ele está aqui conosco para uma conversa sobre a sua vinda aqui à região do Ceridó. Padre Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, é um prazer ter você aqui hoje aqui conosco, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95, ao Marcos, quero agradecer ao convite e estar aqui também nessa região bonita, aqui no norte, do Rio Grande do Norte. Bacana, né? Padre, mesmo sabendo que hoje é uma visita de rotina, como o senhor faz nas demais unidades do Brasil todo, qual o principal objetivo de sua vinda aqui ao Ceridó, a Caicó? Então, nós somos responsáveis aqui pelas Fazendas da Esperança, que estão nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Cerá. Nós somos 14 Fazendas da Esperança nessa região e nós temos a missão de sempre poder visitar, conversar com os acolhidos, com o responsável, fazer uma visita realmente de rotina, até mesmo para a gente saber como é que estão as coisas por aqui. E eu estive a graça de estando aqui logo no início da Fazenda, na missão, nos contatos iniciais que aconteceram para a instalação da Fazenda da Esperança. Então, sempre uma alegria a gente poder estar aqui e poder visitar a Fazenda aqui em Caicó. O senhor viu essa Fazenda da Esperança do Andalgado nascer, né? Acho que há dois a três anos, mais ou menos. Isso mesmo, eu vi a Fazenda nascer e antes mesmo do nascimento, eu estive aqui já duas vezes para ter uma conversa com o Bispo do Antônio para ver as possibilidades, o jeito, a maneira que ia iniciar a Fazenda da Esperança, né? Uma coisa muito bonita que eu sempre percebi aqui é a generosidade, o acolhimento do povo dessa região. Sempre me impressionou e até mesmo no dia da inauguração a quantidade de pessoas que estavam presentes, né? Como atenderam ao chamado do Bispo, da igreja local e se fizeram realmente presentes no dia da inauguração. Então, a gente sempre percebe que a Fazenda da Esperança aqui no município de Caicó, em toda essa região do Ceridó, é muito querida e muito amada, viu? E é justamente isso que eu ia perguntar. Por ter visto essa Fazenda nascer, saiu tudo como vocês esperavam, como vocês realmente programaram, por exemplo? Ela está funcionando como deveria realmente funcionar? Sem dúvida, né? Aos poucos, também tem pouco tempo de inauguração, só dois anos, né? Mas eu não tenho dúvida que aos poucos as coisas vão acontecendo, as estruturas vão melhorando, a Fazenda vai se desenvolvendo, porque também é um trabalho muito árduo e muito difícil. Então, nós temos que ter paciência, mas eu acho que o apoio principal nós temos, que é da igreja local, da diocese, na pessoa do Bispo, do Antônio e da comunidade, que é muito presente e muito acolhedora com a Fazenda da Esperança. E as outras coisas, aos poucos, vão se encaixando com o decorrer do tempo. A gente sempre conversa com o Juan, o Juan está aqui sempre presente aqui na rádio, né? Que coordena a Fazenda aqui de Caicó. Então, essas dificuldades que ela passa, nesses anos iniciais, é normal? Sem dúvida, é normal. E além de ser normal, por causa da instalação, nós sabemos que o Brasil passa uma crise econômica e política muito grande. Isso também tem influência dentro da instituição e nós estamos numa região, né? Com seus desafios, a seca e tantas outras realidades, mas mesmo diante do desafio que a região do Ceridó apresenta, eu percebo a generosidade do povo aqui. É muito grande, nos pequenos detalhes, nas pequenas ações que acontecem com a Fazenda da Esperança. Como é que o senhor consegue acompanhar, mesmo a distância, todas as fazendas do regional? Então, sempre nós temos uma programação, nós temos possibilidade de nos programar e visitar pelo menos duas vezes ao ano cada Fazenda da Esperança. Independente disso, nós sempre temos encontro com os responsáveis, a nível nacional, a nível regional, que a gente vai trocando ideias e se comunicando como é que está o dia a dia, o andamento, quais são as luzes, as cruzes também que existem. E assim a gente vai mantendo os contatos e a coisa vai funcionando com a graça de Deus. A gente sempre escuta falar, por exemplo, que o tripé principal da Fazenda da Esperança é a convivência, espiritualidade e o trabalho, né? E isso é uma receita que, graças a Deus, dá certo para realmente recuperar, tirar tantas pessoas das dependências? Então, essa foi a inspiração que Deus deu à Fazenda da Esperança, trabalhar o dependente do álcool, da droga e de outras realidades hoje do mundo moderno, outras dependências que existem. Deus sugeriu, inspirou aos fundadores o tripé, o trabalho, a espiritualidade e a convivência. Nós sabemos que são eixos importantes no processo de recuperação do dependente químico, né? E a coisa tem funcionado, tem dado certo. Já estamos com a experiência desta fundação de 36 anos de existência da Fazenda da Esperança. É uma instituição relativamente jovem, mas que tem funcionado. Estamos em 19 países presentes e bonito que essa experiência nasceu aqui no Brasil, na cidade de Guaratinguetá e se espalhou. Em todo o Brasil nós estamos presentes, em todos os estados da federação e em mais de 19 países foi possível levar essa experiência de sucesso aqui do Brasil. É difícil, por exemplo, a gente ter acesso à Fazenda da Esperança, alguém que de repente, algum jovem, algum familiar que queira, por exemplo, ajudar um ente querido, é difícil ter esse acesso? Não é difícil. Você pode procurar aqui a Diocese, a Cúria, ou mesmo o responsável Juan, o telefone, não é difícil. Agora, o importante é que aquele que está necessitando, que quer sair da dependência, do álcool e da droga, você que está me envolvendo agora no programa, se tem alguém familiar seu, conhecido, parente, que deseje, que queira sair, aí a coisa se torna mais fácil, porque um dos critérios principais e primordial para que o jovem, o adulto seja acolhido na instituição é que ele realmente deseje, deseje ter esse sentimento, essa vontade de querer sair da dependência. Tendo isso, já tem meio caminho mandado. Ou seja, forçar a barra não adianta. Não adianta, não é nossa experiência, nós não temos internação involuntária. Todos que estão lá e que desejam e querem uma mudança de vida. Como é que a Fazenda da Esperança consegue se manter? Então, a Fazenda da Esperança, ela se mantém através das famílias que vendem os produtos da fazenda. Aquilo que os jovens produzem é uma forma da família também participar do processo de recuperação, vendendo esses produtos. Eu diria assim, sendo os nossos representantes aquilo que nós temos. E, sem dúvida, o apoio, as doações que chegam da comunidade local, tudo isso ajuda e a gente consegue manter a instituição. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Embaixador da Esperança, porque me parece que é uma forma de você se vincular cada vez mais, aí é uma relação bem restrita entre o Embaixador da Esperança e a Fazenda, é isso? É isso mesmo. O Embaixador da Esperança, você pode se tornar o Embaixador, você dá uma contribuição mensal à Fazenda da Esperança, aquilo que você pode. E, com isso, esse volume, a gente pode atender as necessidades de tantas outras nossas comunidades existentes. É uma forma que nós fazemos de fazer comunhão entre todas as fazendas da esperança, se tornando o Embaixador. O Diácono Valdemir, que também faz parte da Comissão Organizadora da Fazenda, para que a gente lembre aqui da importância também do envolvimento da família, que não é só colocar, por exemplo, a pessoa lá, ou a pessoa que ele gosta, que ele ama na fazenda, e sair e tirar, por exemplo, qualquer responsabilidade desse processo de recuperação. A família se envolver também faz parte desse processo? Olha, no processo de recuperação, você muito bem colocou, Marcos, é importantíssimo, eu diria assim, primordial o envolvimento, o engajamento da família no processo. Não só na venda dos produtos, mas também no contato, no estar junto, em colaborar, em participar de alguma pastoral, de modo especial, a pastoral da sobriedade, onde ela existir, que trata justamente desses assuntos. Então, a família precisa, eu diria assim, se recuperar junto com aquele que está sendo acolhido dentro da Fazenda da Esperança. Acontece de muitas famílias colocarem, por exemplo, lá na fazenda e não visitarem, isso é ruim, isso é prejudicial? Sem dúvida. Tem algumas famílias que querem, às vezes, fazer essa experiência não positiva, negativa, deixar o acolhido lá e não dar mais aquela assistência, como dissesse para ela mesma, né? Já fiz a minha parte, estou livre, já está lá na Fazenda da Esperança, não tenho mais nada a ver com a situação. Isso não ajuda e a recuperação não evolui e não tem o desenvolvimento, o progresso, os resultados que se deseja. Juan Guimarães, ele é coordenador da Fazenda da Esperança, Dom Delgado, aqui em Caicó. Você poderia já, Juan, fazer essa avaliação, por exemplo, essa relação de alguém que recebe a visita com frequência, tem esse movimento com a família e de alguém que não tem. É um comportamento diferenciado, por exemplo? Bom dia, Juan. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. E é visível, né? Lá na Fazenda, por exemplo, quando tem visita, a gente vê, né? Às vezes, chega familiares e os outros que recebem também visita e quando familiares não vão, ficam tristes, ficam abalados, né? E sentem-se essa falta, né? Essa falta de carinho dos pais também para a gente ficar difícil, complicado. Por quê? Porque, como o padre falou, é preciso a família também participar do processo de recuperação da acolhida, né? E quando a família não participa, para a gente, na Fazenda, fica difícil. Às vezes, o acolhido não dá certo, aí vai embora e querem também colocar, às vezes, para a gente a culpa, né? Mas a gente também faz a nossa parte, né? A minha parte é estar com os meninos, né? Eu converso, faço essa integração com a família, mas tem famílias também que não dão, assim, nenhuma assistência, né? Como é que se encontra a nossa Fazenda da Esperança do Delgado? Bem, a Fazenda hoje, ela está com 11 acolhidos, né? Chegou dois ontem, né? De vários municípios do Ceridó? Isso, Caicó, embora a Fazenda seja de Caicó, mas só tem dois de Caicó, né? O resto é tudo de fora, mas a gente, aos poucos, vai caminhando e evoluindo, né? E está conseguindo se manter? As vendas estão boas? Sim, 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 né? Graças a Deus, as paróquias sempre acolhem a gente de portas abertas, né? A população sempre nos ajuda, né? Aos pouquinhos, a gente vai caminhando e tendo alguma coisa para a gente se manter. A população pode visitar também? Pode conhecer como é que é o trabalho de vocês? Sim, pode. Em um dia da semana específico? Ah, sim, né? A gente atende mais em horário comercial, né? Das sete às cinco. Mais final de semana, se quiser ir também nesse horário, né? É importante ir de dia e sempre com alguém acompanhando, né? E entrando em contato comigo e a gente marca um dia certinho para ir visitar e conhecer as pessoas. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos escutam nesse momento já se deparou com alguém da Fazenda da Esperança, por exemplo, vendendo aqueles produtos, aquele biscoito delicioso, aquele creme de babosa que é o maior sucesso, é recorde de vendas aqui na recepção da Rádio Rural, né? Todo mundo quer a babosa milagrosa da Fazenda da Esperança. E com certeza alguém já se deparou com vocês vendendo, por exemplo, nas festas de padroeiros, nos eventos aqui da nossa região. Quem compra aquele produto, além de ter um produto de qualidade, também ajuda vocês a se manterem, não é isso? Sim, sim. Todo o dinheiro que vem de vendas, tanto da pomada, tanto do biscoito, tanto do desinfetante, dos artesanatos que é vendido na Fazenda, é tudo para a manutenção da casa, né? Para a manutenção dos acolhidos. Tudo vai para a Fazenda. E vamos deixar aqui uma coisa bem clara, que sempre as pessoas tocam nessa tecla, por exemplo, existe custo? Eu tenho que pagar para poder ter essa experiência na Fazenda da Esperança? Não, né? Agora que me parece que esse custo seria, no caso, a venda de uns produtos, não é isso? Isso, assim, tem uma metodologia, né? A Fazenda acolhe, primeiramente tem a entrada voluntária, tem os exames, e a família entra com o valor de um salário, né? E a gente cede os produtos da Fazenda, né? No primeiro, no ato de entrada, a família já tem que entrar com esse valor, né? A gente cede os produtos e vai, nesses produtos, vai bater o valor desse salário, para no próximo mês a família também vender, também é uma forma de fazer com que a família participe, não é só deixar o acolhido lá e pronto, né? Não, vai levar os produtos, vai vender, para no próximo mês ter esse valor, não mais do bolso, né? Mais dos produtos. Mas sempre no final do acolhimento, no décimo segundo mês, o valor retorna para a Fazenda. Vocês hoje produzem o que na Fazenda da Esperança? Biscoitos, desinfetantes, terços, e por enquanto só, né? Por enquanto só, que a tendência é abranger mais ainda esse leque aí de produtos, né? E também tem outros produtos que a gente importa de outras fazendas, né? Que as agendas, né? As agendas, o caso a babosa, anéis ali, né? O que é feito, então, o de Tucum, esse de Acinox, outras fazendas, a gente vive essa comunhão, né? Por exemplo, aqui em Caicó tem desinfetante, Gara News não tem, a gente sempre está fazendo essa comunhão. Vocês hoje têm 11 acolhidos, qual a capacidade da Fazenda da Esperança? Para 14. 14, né? Isso. Então, quem quiser aí ter essa ajuda, né? Para se livrar realmente dessa dependência, é só procurar você, estou com o telefone de contato? Isso, tem o telefone da Fazenda, que é o 81890362, né? Vamos repetir, 9, prefixo 84? Isso, 81890362, e tem o meu também, que é o particular, que é o DDD 8798112719. É o WhatsApp também, né? O WhatsApp também. Ok, Juan, vocês vivem também de doações, o que é que hoje, qual seria a maior carência hoje da Fazenda da Esperança do Delgado aqui em Caicó? De repente eu quero doar, por exemplo, alguma coisa, uma cama, um box, qual seria a maior carência hoje de vocês? Olha, hoje a gente vai estar caminhando para fazer uma reforma na casa, né? Pintar, reformar os banheiros, né? A caixa lá que está rachando a coluna pelo ressecamento, né? Então, hoje, além de doações de alimentos, né? Que sempre é preciso, né? Sempre a gente é carente nesse ponto, mas agora a gente está tentando fazer essa reforma na casa, né? Também para uma melhoria, né? De acolhimento e também para a melhoria de estado lá dos meninos. Então, o material de construção seria ideal? Tijolo, telha, cimento? Isso, cimento, né? Tinta, quem puder doar, né? Material também diversificado, né? Quem não quiser, por exemplo, deixar na Fazenda da Esperança, pode deixar aqui em Caicó, em algum local? Pode deixar na diocese, né? Do Dom Wagner. Ou aqui na recepção da Rádio Rural. Ou na recepção da Rádio Rural que eu venho buscar. Ok, sucesso para vocês aí. Parabéns pelo trabalho, né? Eu quero que um dia você volte aqui no programa para que você conte a sua história de envolvimento com a Fazenda da Esperança. Porque você já contou aqui alguma vez, me parece que você não teve nenhuma dependência. Não, não. Realmente por vocação, né? De querer servir e ajudar as pessoas. Dá para resumir um minutinho essa experiência? Dá, sim. Assim, né? Eu tenho um tio que ele se envolveu com drogas, né? E quando eu ia em Manaus, com 10 anos, ele foi lá para a Fazenda, lá para casa, né? Passou uns dois anos e meio lá com a gente, depois voltou e já vi lá em Bragança, entrou na Fazenda do Maranhão junto com o Padre Anderson, né? E quando o Padre Anderson foi para Manaus, na época que ele foi transferido, o Rafael também foi. E eu conheci a Fazenda por lá. Cresci, estudei, já estava trabalhando, comecei a visitar a Fazenda onde ele estava frequente, passou o ano, hoje ele é responsável de uma fazenda também. Comecei a visitar a Fazenda com ele. Nisso eu fui me entrosando, né? Fui me encaminhando para dentro da Fazenda. Eu sempre participei de grupo de jovens, né? Participei de pastoral de igreja e tudo. E em 2015 eu resolvi fazer essa experiência, né? Já tinha saído do trabalho, né? O Rafael me convidou, era para fazer uma experiência em Guarará, em Minas Gerais, mas como teve uma transferência, né? Do padre para cá, para Garanhuns, eu fiquei em Coromandel. Passei um ano lá, depois do ano em Coromandel eu vim para Garanhuns, né? Passei seis meses em Garanhuns como padrinho e depois fui chamado para fazer essa missão aqui em Caicó, como responsável. E hoje estou aqui. Mas assim, envolvimentos com drogas, assim, de qualquer tipo eu não tenho. Ok. Parabéns aí por essa missão. Padre Anderson, obrigado pela sua participação. A gente encontra aí vários Ruãs da vida aí, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Nessa história, nesse relacionamento, nesse movimento com a Fazenda da Esperança, não é isso? É isso mesmo. Então, quero agradecer a oportunidade, Marcos, que foi dado no programa Panorama 95, da gente chegar a cada um de vocês que estão ouvindo, né? E se você tem alguma necessidade, tem algum jovem, adulto, que está precisando da nossa ajuda, e todos estamos dispostos a nos unir e poder nos ajudar mutuamente. Agradeço de coração a abertura aqui da Rádio Rural para com a Fazenda da Esperança. Comecei com o Padre Anderson.